E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo uma gameplay diferente aqui pro canal Vamos jogar Geometry Dash, mano, estamos aqui na última música da versão paga do jogo Vamos lá então selecionar, meu maior recorde foi 64%, vamos ver se a gente consegue bater esse recorde Bote aí nos comentários também pessoal, qual música que vocês tiveram mais dificuldade pra poder estar passando Eu tô aqui na versão paga, essa daqui é a última música como eu disse pra vocês Vamos lá galera, vamos lá, a gente vai ter que tentar bater o nosso recorde Essa música aqui é uma música um pouco difícil, vocês vão demorar um pouco pra poder se acostumar Vamos lá ó, essa parte aqui também é uma parte que eu sempre perco galera Boa, passei aqui, essa parte é top, mano, é top demais Boa, vamos lá Nossa, não acredito, eu passei desse pedaço mano Ah, perdi, não acredito, mas 52% cara E pessoal, demorei muito pra decorar esse pedaço dessa fase cara, muito mesmo E depois de 64% cara, fica muito mais difícil, muito mais difícil Vamos lá tentar novamente, vamos ver se a gente vai conseguir pessoal Mano, eu acho muito difícil Beleza Ok Passamos aqui desse pedaço, mas esse pedaço é muito difícil de passar cara, muito Boa Ah, não acredito mano, mano Esse pedaço é muito difícil cara, muito difícil de passar E galera, eu quero também que vocês tentem passar aqui dessa fase e coloquem aí nos comentários qual a parte que vocês pararam mano Porque cara, essa fase é muito difícil de você se acostumar, muito difícil mesmo Tem fase que é mais difícil que essa com certeza né Mas essa aqui é uma fase também muito difícil Boa, vamos tentar aqui novamente galera, vamos ver se a gente consegue Boa Vamos descendo Ah, não acredito, eu esqueci de pular, como a pessoa esquece de pular cara É agora hein pessoal Vamos ver, vamos ver se a gente consegue Bater o nosso próprio recorde aqui pelo menos nesse celular Que é o celular que eu estou usando para poder gravar esse vídeo Boa Beleza, show de bola Passamos aqui da parte mais difícil Agora vem esse pedacinho aqui ó Beleza Muita calma que a gente vai passar Ah, não acredito mano, 52 de novo cara, não acredito mano Enfim pessoal, se vocês curtiram esse vídeo cara, deixa o seu like que é super importante E nossa mano, essa fase que ela estressa um pouco Porque você chega muito longe e perde mano Então não tem aquela prática para você passar da parte que você está perdendo cara Porque você demora um minuto para chegar na parte que você está perdendo cara Então é muito chato isso Mas enfim, deixa o seu gostei se você curtiu esse vídeo cara Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo